E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, hoje é feriado no Brasil, dia de filados, dia 2 de novembro de 2023, no ar uma análise de notícias internacionais, dois assuntos nesta quinta-feira. Primeiro, o Fernando Haddad se irrita com perguntas sobre meta fiscal e deixa entrevista coletiva. E vamos falar também sobre o projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos que foi entregue no Congresso. Dois assuntos importantes, eu te conto tudo a partir de agora. No primeiro assunto desta quinta-feira, o ministro Fernando Haddad da Fazenda se incomodou com as perguntas sobre a possibilidade de o governo não cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas em 2024. Ele interrompeu uma entrevista com jornalistas na última segunda-feira, dia 30, após ser questionado mais de uma vez sobre o mesmo tema. Haddad evitou gravar e, ou melhor, cravar a manutenção da meta do déficit zero para o próximo ano e disse que pode antecipar medidas de arrecadação por ajuste fiscal. Abre aspas, se tiver de antecipar medidas para 2024, eu encaminho. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Farei isso enquanto estiver no cargo. Não é por pressão do mercado financeiro. Acredito que Brasil, depois de 10 anos, vai precisar voltar a olhar para as contas públicas. Fecha aspas, afirmou Fernando Haddad. Veja, ele foi muito questionado pelos repórteres ou pelas repórteres em especial na última segunda-feira, Fernando Haddad, justamente porque em todos os momentos em que foi questionado sobre o zerar o déficit, que foi uma promessa feita lá atrás, incumprível, desde o primeiro momento em que foi realizada, percebido esse incumprível pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, questionado ele tergiversou. Por isso que perguntaram recorrentemente, por isso que a pergunta foi feita mais de uma vez. Foi questionado desta maneira, firme e contundente, porque tergiversou, vazirinou nas respostas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que chama a atenção é a dificuldade deste governo admitir que temos problemas. Estamos caminhando rumo a um precipício, um abismo diplomático, que pode trazer outras situações ainda mais complicadas para o Brasil, que jamais viveu sanções ou embargos em função de apoiar um lado de uma guerra, que não é o lado da Europa e não é o lado dos Estados Unidos, em especial no conflito agora Israel e Hamas. Mas voltando às questões internas, nós temos um governo com baixíssima capacidade de lidar com as contas públicas, em especial com o cortar gastos. É simples, no texto do arcabouço fiscal, a palavra arrecadar, o verbo arrecadar, aparece mais que o verbo cortar. Desta forma, com ajustes fiscais, como promete o Fernando Haddad, tentar encontrar esse déficit zero, ajuste fiscal seguindo, e significa, no meu ver, na minha leitura, o seguinte, aumenta imposto, como por exemplo, nós já estamos acompanhando o aumento da carga tributária, linha e segmento de produtos que estavam com impostos federais zerados, que tiveram o imposto federal restabelecido, usando um nome bonito, que é reoneração, como por exemplo, os combustíveis. Então vem para ir para o ano que vem, vem para nós, ou melhor, uma gana, uma vontade de arrecadar diante de um governo que tem dificuldades em cortar. E dificuldade também, talvez falte um pouco de humildade, para reconhecer que zerar o déficit é praticamente impossível. Como zerar algo que já está na casa dos 170 bilhões de reais? E eu não vejo nenhuma saída para esse governo, a não ser admitir que temos problemas fiscais, temos problemas de orçamento para o ano que vem. Por exemplo, na última terça-feira, saiu uma informação, o almirante, ouçem, da Marinha do Brasil, disse que a Marinha, a Marinha do Brasil, recebeu, salvo engano, 10% do orçamento. Viaturas estão sem combustível. Uma parte da frota da Marinha será aposentada, sem dinheiro para repor e outros itens de fundamental importância para a manutenção da Marinha do Brasil, que tem uma costa gigantesca e dispensa comentários. Uma parte do orçamento, ou uma grande parte do orçamento, não vai chegar. Esse governo precisa reconhecer que temos problemas. para que o brasileiro, que ainda acredita que existe uma luz ali pertinho, no fim do túnel, para que esse não se iluda e comece a se programar para ter como diminuir os impactos dessa crise que virá. Um outro assunto, só no Brasil, diz que um projeto de lei que deve regulamentar a atividade profissional de trabalhadores por meio de aplicativos foi entregue hoje, ou menor, na última terça-feira, dia 31, perdão, segundo o ministro Luiz Marinho do Trabalho e Emprego. A entrega aconteceu na última terça-feira e Marinho falou sobre o tema na quinta edição do Sim de Minas. Aliás, o ministro do Trabalho e Emprego adora um sindicato, né? Evento que reuniu sindicatos na última quinta-feira, dia 26 de outubro. A lei deverá contemplar regras já acordadas com as empresas de transporte de passageiros, como Uber 99 e Cabify. No caso do trabalho dos entregadores, o acordo não avançou com o setor chamado de duas rodas, que envolve iFood, por exemplo, e o governo deverá arbitrar, disse o ministro. Com isso, as regras que constarão no projeto de lei deverão valer para entregadores por motos e bicicletas, mesmo sem que seja consenso entre as partes. Como se desse certo, né? Segundo ele, será dado cerca de 15 dias para que as empresas se acertem. Caso contrário, terão que aceitar o que foi desenhado após as discussões do grupo que envolve trabalhadores, governo e empresas? Que é necessário a regulamentação? Eu não tenho dúvida. Que é necessário a gente entender, até pegando o exemplo de um querido amigo, né? Do José Maria Trindade. O José Maria traz, de uma forma bastante clara, a necessidade da regulamentação de setores. como, por exemplo, quando o automóvel chegou às ruas e nós tínhamos ali as carroças, as charretes, os cavalos, enfim, e não tínhamos lei de trânsito. E os veículos chegaram, a combustão, e precisavam ali de uma regulamentação. Olha, você vai andar por esse lado da rua, essa placa significa que você vai parar, essa placa significa que você tem que dar a preferência. Enfim, a regulamentação é necessária, até para que a gente organize. Outras situações, por exemplo, como a gente vem discutindo as questões das redes sociais no Brasil, é necessário regulamentar? Regulamentar, sim. Censurar, não. No que tange às redes sociais. Mas no caso das redes sociais, por exemplo, eu ouvi a nossa amiga Ana Paula Henkel, outro dia no Oeste Sem Filtro, fazendo um alerta, dizendo que há cinco perfis falsos da Ana Paula Henkel, por exemplo, em Telegram e WhatsApp. E um deles, pasmem os senhores, pedindo dinheiro. Veja, quem é que consegue abrir um canal, seja no WhatsApp, seja no Telegram, um perfil no Instagram, no Facebook, um canal no YouTube, utilizando o nome de outra pessoa e se beneficiando dessa ação, que para mim, de cara, já é contestável. Veja, precisamos regulamentar. É o seu CPF atrelado ao seu nome, pessoa física, é o seu CNPJ atrelado ao nome da sua empresa, enfim. Precisamos regulamentar, é fundamental. Só que o que me assusta, quando a gente fala de Luiz Marinho, o ministro do Trabalho e Emprego, é porque vários disparos, falas desnecessárias, já foram feitas por esse cidadão. Como, por exemplo, deixa a Uber ir embora, se não estiver feliz. A Uber que vai embora, a gente dá um jeito aqui. Como se não tivesse importância, 1 milhão e 600 mil empregos gerados pelo Uber. Como assim vai embora? Agora tem essa questão do iFood, para quem entrega de moto e bicicleta. Se não quiser se acertar, a gente vai arbitrar. Ou nós entendemos, nesse governo Lula é difícil a gente crer que isso avance, mas ou a gente entende que precisamos de menos governo fungando do cangote, para que o setor privado avance, ou a gente, por exemplo, pode já já alguém dizendo, se a iFood quiser ir embora, pode ir embora. Como se não significasse nada, o que é um grave engano. Um terrível erro. Mas vamos lá. Sabe a sugestão que eu te trago de hoje? Você sabia que existem informações privilegiadas sobre a imigração dos Estados Unidos? Aliás, será que existem essas informações privilegiadas sobre a imigração dos Estados Unidos? Tema bom, hein? A dica de Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. É só clicar no link. Por aqui eu volto amanhã. Uma ótima quinta-feira para você. Abertura 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 Obrigado.